Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que foram criados o Google, o Facebook, a Apple e a Amazon têm se comportado com a sem cerimônia de quem acha que faz negócios em outro planeta. Nesta quarta-feira, os quatro gigantes da tecnologia começaram a descobrir que o fato de terem revolucionado o mundo das comunicações não os dispensa de sujeitar-se às mesmas leis e normas que regulam o funcionamento das demais empresas de todos os ramos. Numa sessão virtual da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os presidentes dos quatro impérios empresariais foram interpelados sobre práticas vistas com desconfiança, tanto por autoridades da área quanto por cidadãos comuns. Os temas em debate incluíram, por exemplo, concorrência desleal, aquisições bilionárias e o uso de dados pessoais dos clientes. Ainda há muita coisa a esclarecer e as irregularidades não cessarão tão cedo. Mas a contra-ofensiva do Congresso americano é um bom começo.